Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mestre Spider diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com o Hora Vaga, mano Miguel... É bizarro o canal certo, galera! É isso aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Total... Sobrevivência... Sobrevivência... Bom galera, é o seguinte, nós estamos gravando o quarto episódio hoje, porque nós já superamos os nossos 20 likes de meta do terceiro episódio, ou seja, vocês estão baixando pra caramba, não é isso, mano Miguel? Isso aí galera! Cara, e vocês estão achando alguma coisa legal e interessante? O mano Miguel está de esqui, velho! Mas que pleito, meu filhão! Sabe o que é isso, cara? Eu peguei o dinheiro do canal, porque eu juntei o dinheirinho do canal que eu ganhei aí já no YouTube, e comprei o Minecraft original pra o Mano Miguel! Isso aí galera! É isso aí pessoal, mas é o seguinte, no nosso último episódio nós vimos o quanto a nossa casa está ficando horrível, então Mano Miguel é o seguinte, você vai me ajudar agora pra caramba! É, mas eu tenho que fazer meus itens tudo, porque eu perdi tudo! É verdade, como o Mano Miguel teve que trocar de conta, porque agora ele está com a conta original, então ele fica perdendo muitos itens, mas aí a gente vai começar aqui, rodar continuidade, ou melhor dizendo, a nossa casa, o nosso quarto! Mano Miguel! Eita brema! Caraca, meu deus do céu, vocês viram gente, o tamanho do que eu fiz? Mano que susto! Daqui de cima! Qual é o meu negócio? É aqui ó! É, aqui tem o quarto, mas aí tu tá sem cama, tem que fazer uma cama pra ti! Caraca, eu tenho que pegar um susto! Bom galera, eu queria também avisar uma coisa pra vocês, eu combinei com o Mano Miguel, vai dar um pouquinho de trabalhito pra nós, mas a gente vai fazer algo muito interessante! E o que é? Bom, a gente vai, nossa eu pensei que era um monstro, ele já era um café, né? É! Caraca, Mano Miguel, então tá de noite já velho! Tá chovendo, é porque tá chovendo, aí o rosto fica vindo! Aí ó, homem vai ter um... Não tem nada aí, vamos fazer o seguinte Mano Miguel, vamos lá pra dentro da... Eu tô sem item! Vamos minerar aqui velho, vem comigo, vamos pra dentro lá! Eu tô sem item! Cara, para de chorar, pera aí que eu vou tentar fazer, o que é que você precisa aí? Espada, picareta... Pera aí, pera aí, calma, 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 calma... Ah, filma, esse fio aqui é uma rosta! Olha aí, uma... Sim gente, como eu tava dizendo, nós vamos iniciar agora um projeto pra nosso canal, certo? Um projeto que irá nos ajudar até mesmo a crescer o nosso canal. Mas o nosso primeiro intuito é ajudar um monte de inscritos que nós temos, certo? E esses inscritos, cara, com certeza a maioria deles, ou boa parte deles, eles têm um desejo, ter um sonho de ser youtubers, né? Isso, Mano Miguel? Isso aí galera! E o que é que a gente vai fazer, pessoal? Em primeiro lugar, a gente, a cada 100 inscritos que a gente conquistar, tipo, a gente vai estar com... Estamos com 3200, quase. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos, quando chegar a 3200, fechou 3200, a gente vai sortear. Vamos fazer um vídeo pra um sorteio. Esse vídeo será pra vocês comentarem, todos aqueles que comentarem os vídeos. Eles simplesmente estarão concorrendo a um kit youtuber. Como funciona esse kit youtuber? Claro que não vai ser nada super profissional. Vai ser estilo meu canal, estilo o que eu faço, tá? Eu vou presentear os meus inscritos com a cada 100 inscritos que eu ganhar. Eu vou presentear a galerinha com um banner, certo? Um banner, não é isso, Mano Miguel? Isso aí galera! Um banner, uma foto pra perfil... Olha que ferro aí, Mano Miguel! Uma foto pra perfil, uma intro para o canal, certo? E a gente vai sortear 5 jump nail. Ou seja, nós vamos fazer um kit inicial pra os caras trabalharem aí e tornarem o seu canal cada vez mais um pouco mais profissional, beleza? Tá boa, Mano Miguel, já tá achando um monte de coisa aí. Ou seja, então nos ajude gente que a gente com certeza vai ajudar vocês. Mano Miguel, eu vou ter que subir porque minha picareta só deu pra dar uma tocada. Beleza. Mano, você tem comida aí? Eu tô com fome, velho. Cara, eu não tenho. Quem tava com a comida era você na outra conta, que não era a conta original. Então ferrou. Então, ou seja, galera, a gente pode morrer a qualquer minuto. Cara, eu queria que tivesse de dia, de verdade, velho. Mano amor, aí fica chovendo aí, fica ferro. Tá maior escuro aqui, Mano Miguel. Ah, gente, vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai dar uma acelerada no vídeo agora. Nós vamos simplesmente acelerar o vídeo. Né, e... Ou dar algum corte. É... E daqui a pouco a gente vai voltar ao normal. Ou seja, nós vamos esperar amanhecer o dia, tranquilo. E eu não quero usar X, não quero usar nada desse tipo. E a gente não vai usar. Caraca, eu não sei o que fazer, velho. Quero que é o... Vamos contar piadas. Hã? Vamos contar piadas. Pai, que piada! Paiada. Fala, fez um pico. Fala, fala. Tô gostando. Não, eu não sei contar não, velho. Eu não sei, piada não. And we'll go away to a different place We'll float on air And we'll hide away, I'll be your escape Look up and feel the shifting winds Tossing us around again Hold tight, get ready to begin And just levitate Whoa, whoa, whoa Whoa, whoa, whoa Whoa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bom, galera, é o seguinte, nós passamos a noite inteira construindo aqui a casa Então, como a gente não podia sair lá fora Porque, olha, um amigadinho, tem um zumbi ali que tá com a armadura Vai lá tentar trocar a armadura dele Como a gente não podia sair que tava cheio de monstros, né? A gente terminou o telhado da casa, ou quase terminou, né? Não está bem legal do jeito que assim tá na minha imaginação Mas aí, galera, é o seguinte, a gente tá de dia Cadê o zumbi? Eu acho que ele foi lá pra trás, lá pra parte da plantação Vamos lá, galera, a gente precisa de recursos, a gente precisa de carne Então, eu tô com muita fome Para aqui Ele dropou só o capacete Tá, põe o capacete Eu tô com o meu luvinho Mando Miguel, vem comigo, Mando Miguel Luvinho? Você tá com a bota, não? Com a bota, quer dizer Aqui, ó, Mando Miguel, do outro lado Vem logo, Mando Miguel Onde você tá, velho? Tô aqui, velho Do outro lado, ó Do outro lado O cara tem que chamar, hein? Onde que tem as caras? Vamos pra você encontrar Ah, já sei meu modo de batalha, ó A gente precisa fazer as camas, Mando Miguel E encontrar caras, velho É um cavalo, né? Não, não Cavalo não, velho Cavalo não vai adotar em nada agora Gente, nem sei lá, tem Tô olhando aqui Com a minha idealização com certeza mais alta que a sua Porque o meu PC é um PC Gamer Bom, galera, é o seguinte É, você que está acompanhando essa série Eu quero que você Olha, tem um além de cavalo também, velho Só tem cavalo? Tem um monte de cavalo ali, velho Aí tem abóbora Abóbora como? Não Serve pra nada a abóbora? Tem que fazer uma torta de abóbora Só pra fazer uma torta de abóbora Tem que pegar milhões de... Nossa Bom, galera, então Deixa eu... Tem trigo! Vai, vai, pronto Pega o trigo aí Eu vou dar uma girada por aqui E eu vou ver o que é que eu consigo encontrar Porque eu tô com fome pra caramba, galera Vocês estão vendo aí que eu tô com muita fome Mas como eu ia dizendo Você que está acompanhando essa série Que tá deixando o seu like E também os seus comentários A gente vai fazer um quadro de inscritos Certo? Esse quadro de inscritos vai ter o nome De todos que estão comentando essa série, certo? Todos que estão comentando a série Estão participando aqui do canal Vai ter o seu nome estampado Agora eu peço a você só um pouquinho de paciência Caraca, a gente só tem cavalo aqui A gente entra num local... Mano, você tá com um quadro de fome Tô com um e meio Eu tô com três e meio Ah, vara de pescar, mano, Miguel Como que faz vara de pescar? É fácil? Precisa de linha e gravido Tá, então só isso? Só Eu acho que eu tenho linha dentro do meu baú Olha se você também não tem Deixa eu ver Ah, eu tinha linha, velho Não tem, não tem Ah, não, você tá de brincadeira com a minha cara Né, meu pai? Não, cara, mas eu tinha Que eu matei algumas aranhas no episódio Acho que foi no episódio Tem Ah, só tem uma, mano Precisa de duas Você tá de brincadeira, né, mano? É, no meu baú ou no seu? No teu Tem uma só? Só E no meu não tem nenhuma Ah, gente, pelo amor de Deus A gente vai morrer de fome, velho Bom, galera, vamos ver como é que tá ficando nossa... Cara, gente, tá ficando horrível Horrível não, tá ficando terrível Bom, galera, mas esse foi o episódio de hoje A gente realmente não deu pra fazer muita coisa Porque, tipo, a gente tá com fome A gente tá ficando sem itens Os monstros estão aparecendo a noite inteira Então a gente não conseguiu encontrar Nem apenas uma ovelha, né? Isso, amor, Miguel? Isso aí, mano, tá muito difícil, velho Então, gente, tá muito, mas muito, mas muito, mas muito, muito difícil mesmo Lembrando que essa série vai sair só um episódio por semana Então não deixe, por favor, de acompanhar ela Curtir e compartilhar E também nos ajude a crescer nosso canal A cada 100 inscritos que a gente chegar A gente vai começar a fazer os sorteios Caraca, mano, Miguel, eu não consigo encontrar nada, velho Nem eu, mano Gente, não tem Não tem simplesmente, absolutamente nada Só tem abóbora, velho Caraca, gente Depois eu vou pesquisar como é que faz uma torta de abóbora Se a gente tiver os itens nessa série Eu acho que faz com abóbora Né? Porque a torta é de abóbora E trigo Faz com trigo também? Leite, eu acho Então, vai ter sido difícil de marco Pra pegar leite, tem que pensar de quê? De balde, né? De vaca Mas balde é rede até É preciso encontrar uma vaca, então, cara Que é a vaca que a gente tem encontrado Por certeza, eu não vou deixar ela vindo Eu precisamos de... De subir agora por aqui Ó, ó É, pode Estou muito, então, gente Faz uma segunda Vou fazer um peitoral pra você Tá, beleza Bom, gente A gente vai ter que terminar por aqui Né? Isso, mano, Miguel Isso aí, galera Então, pessoal Fica de boas Não se preocupe Nos próximos episódios a gente vai tentar Tipo, passar a manhã inteira Procurando carne Porque a gente não pode mais construir Não pode mais fazer nada Enquanto a gente não tiver com nossos nutrientes É... Bem nutridos, na verdade, né? Enquanto a gente não tiver comido Ou comida suficiente pra gente se manter Não é isso, mano, Miguel Só isso aí, cara Se despede aí da galera Então é isso, pessoal Deixa seu like no vídeo Se inscreve no canal Se você for novo É nóis, valeu E fui! Bom, galera Eu espero que vocês também tenham curtido Até porque a gente deu uma acelerada no vídeo Em algumas partes Quando eu tava, por exemplo Construindo É... A cada três minutos também do vídeo A gente tá trocando a tela É... Alternando entre a minha tela E a tela do mano, Miguel Que agora está de skin Caraca, velho Eu pensei que era uma ovelha Então, gente É isso Né? Caraca Eu tô só me ferindo aqui É... Então se você tá gostando desse tipo É... Eu quero agradecer até o Creeper O Creeper, ele... Ele tem dado bastante dicas aí Na série Ele tem... Tem gostado pra caramba E tem sempre dado bastante dicas Pra... Pra gente conseguir É... 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 Deixar cada vez mais o vídeo melhor, né? Então... Ah, mano, Miguel O que é que faz? Porque eu não tenho açúcar Açúcar No papel É... Então... Não serve pra nada Lixo Cara, eu vou matar esse jumento aí Pra você comer a carne dele Jumento? Então é isso, galera Fique aí E... Com o nosso abraço No coração Cheiro no coração E até a próxima A gente se despede por aqui Valeu e fui! Fui, galera! E aí Tchau, tchau!